Você para, mas não compra, você repara, mas não leva Que asperta, mas não pega, tá cheia de vontade, mas não leva Você tá querendo, eu também, tá cheia de nóia, eu porém Virou covarde, mas tá com vontade, mas tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou comprar tudo, não vou esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura, gente, lerda, não me encara Se prepara que eu vou nascer a comprar coisa cara Comprar coisa cara Eu vou comprar bem coisa cara Comprar coisa cara E eu vou gastar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra comprar Com cartão sem limite eu vou gritar Na sua cara eu vou comprar E gastar Eu tô corrigida, livre livre, leve, solta, doida pra gastar em roupa Droga e livre, leve, solta, doida pra gastar em roupa Coisa cara Vou comprar a coisa cara Eu vou jogar bem na sua cara Mas sem ar, compra a coisa cara E vou gastar bem na sua cara Você repara, mas não compra Você repara, mas não leva Se asperto, mas não leva Comprar a coisa cara Se asperto, mas não pega Comprar a coisa cara Se asperto, mas não leva Comprar a coisa cara Se você não vem, eu vou comprar tudo Não vou esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Gente merda, não me encara Se prepara, vou nascer a comprar coisa cara Tchau 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 Tchau